Música Aconteceu também na última sexta-feira um dos eventos mais aguardados em Pirapora, o desfile beneficente da APAI, com a participação dos alunos da instituição e também da população. As crianças deram um verdadeiro show na apresentação do desfile. Veja na matéria de Aline Marinho. O nono desfile beneficente em prol da APAI de Pirapora aconteceu na Feira de Arte e Cultura na Praça dos Cariris, na noite de sexta-feira, com um verdadeiro prestígio de público e de modelos mirins, além da presença de modelos que acompanhavam as crianças na passarela. O desfile contou com a participação de crianças de todas as idades. Música Graças a Deus, sucesso total, sucesso de inscrições, são 127 inscrições. Graças a Deus o evento está muito lindo, o público realmente veio, muitas pessoas, e nós estamos muito felizes com o que a gente fez hoje aqui. Toda a nossa equipe, nossos parceiros, as professoras da APAI, todos estão muito felizes. Um desfile muito bonito de se ver, de participar, é uma felicidade muito grande em promover a inclusão social, trazer esses alunos da APAI para participar aqui junto com os alunos de outras escolas. Não tem dinheiro, não tem nada que paga esse momento que a gente está vivendo nesse desfile. O desfile contou com a participação de cerca de 140 crianças, um público recorde nesses nove anos de evento. Aqui, entre as várias idades que estão desfilando, na passarela pelo nono desfile, tem essas crianças que correspondem à idade de cinco anos. Por que você optou por colocar sua filha para desfilar aqui? A Deus de pequena, ela sempre gostou de desfilar. O sonho dela é ser manequinha, por você, pela ajudar a APAI. É isso que é importante, também ajudar, né? Eu gosto muito de ajudar, principalmente em uma causa dessa. Já é o terceiro ano que ela participa. E você acha que é uma causa realmente nobre, vale a pena? Com certeza, é sempre bom ajudar. E essa boneca, quem que é? Isabela. É a primeira vez, Isabela? É. Tá ansiosa? Tô muito. Vai desfilar bem bonito? Vou. Você sabe pra que serve esse desfile? Mais ou menos. Pra ajudar o pessoal da APAI. A APAI, que foi beneficiada com o projeto, contribuiu com as crianças que também desfilaram. É uma expectativa muito grande. Eles ficam ansiosos para o acontecimento, né? Nós ensaiamos com eles na APAI essa semana. Foi muito animado, assim, eles todos animados, felizes, né? E hoje, graças a Deus, estávamos com medo da chuva. Mas que bom que deu tudo certo. É só sucesso. Nós estamos muito felizes com o nono desfile da APAI, né? Beneficente, junto com a distribuidora Magazine. E a parte da decoração alusiva ao vapor Benjamin Guimarães também foi feita pelas crianças da APAI. Nós estamos comemorando o aniversário do Benjamin Guimarães. Então, é a nossa homenagem da APAI ao nosso Benjamin Guimarães, né? Nós trabalhamos com diversos trabalhos, junto com a professora de artes, e desenvolvemos trabalho com eles, que está muito bonito, por sinal. Além do desfile, quem também brilhou no evento foi a simpática Luciana Lopes, que é assistida da APAI, que a brilhantou com a dança cigana. Um dos momentos também esperados foi a entrega de um cheque beneficiando a instituição APAI de Pirapora pela gestora da distribuidora Magazine. Vamos aplaudir aí, é um momento belíssimo, como a cada ano a distribuidora Magazine faz a entrega do valor significativo para a nossa APAI Pirapora. E hoje, essa moça está conduzindo as crianças na passarela. Lembrando que um dia foi ela que desfilou lá. Como é que foi, Tainara? Eu comecei há nove anos atrás, e eu acho importante, gostaria de parabenizar a distribuidora por essa iniciativa de ajudar a APAI. Gostaria que outras empresas de Pirapora também tivessem essa iniciativa, e adorei, adorei, adorei. Primeira vez que eu ando com as crianças, antes eu ia sozinha, antes as moças da distribuidora que entravam comigo, e agora eu que ajudo as crianças, então foi uma honra para mim. Gostaria de parabenizar a distribuidora. E esse é mais uma edição do Desfile da APAI, o Desfile Beneficente. Desfile Beneficente. Desfile Beneficente.